Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um voto feliz de mulher Que passou por meu sonho Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração Vagabundo Quer guardar o mundo Em mim Meu coração Vagabundo Quer guardar o mundo Meu coração Não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração Vagabundo 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 Quer guardar o mundo Em mim Em mim Ah, meu coração Vagabundo Vagabundo Quer guardar o mundo Em mim Vagabundo 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 Obrigado.